Vamos lá e... POU! PANTER DE O PANZERKAMPFWAGEN 2 ALSTU Tanque médio alemão, Tier 3, se não me engano, Tier 3, isso, Battle Rating 5.7 Parte histórica O PANTER foi desenvolvido pela empresa de engenharia alemã, MAN E já estava sendo projetado desde 1941 Só que, na invasão da União Soviética, depois da Operação Barbarossa Quando os alemães entraram em contato com o terrível tanque T-34 E sua armadura, sua blindagem angulada Os engenheiros da MAN resolveram adicionar placas de blindagem inclinadas para o PANTER O que aumentou grandemente a sua capacidade de absorver impactos Pelo menos aqui na parte frontal E ele acabou se tornando tanque médio Entrando em serviço, aliás Se eu não me engano, em 1943 Vamos agora falando do jogo O que o PANTER tem pra gente? Bom, primeiro ele tem um canhão de 75mm KWK-42 De alta velocidade Ou seja, ele tem um cano longo A ação dos gases age bastante sobre o projétil aqui E no fim esse projeto sai com uma velocidade de boca muito alta Isso é bom? Claro, porque se ele tem uma velocidade alta Quer dizer que num combate a longa distância Esse projeto vai decair muito pouco E vai aumentar também enormemente o poder de penetração dessa arma O que faz o PANTER um excelente combatente a longa distância Ele tem uma blindagem frontal muito boa Se você parar pra olhar Vamos olhar reto aqui Retinho São 80mm Mas com um ângulo de 55 graus Já vai pra 120 Se você conseguir angular ele ainda mais Num terreno elevado Alguma coisa assim Essa blindagem, olha só 160 140mm É uma blindagem excelente O lower glaces dele Essa partezinha O chassi inferior dele aqui também Apesar de ser só 60mm Ele é bem angulado Mas o ideal é você fazer hull down Você esconder essa parte Pra evitar que o inimigo atinja ela E o mantelete do canhão É, a blindagem é fraca Ele é vulnerável nessa parte Principalmente nessa bochechazinha aqui Se você estiver enfrentando um PANTER de frente Acerta a bochecha Se não for possível, acerta o mantelete Que ele é vulnerável Ele vai furar e vai matar todo mundo lá dentro No mais, cara Laterais, tanto da torre Quanto do veículo E a parte traseira Torre e veículo Papelzinho Qualquer um vai furar isso aqui E vai causar um dano miserável em você Parte interna Munição Assim como na maioria dos tanques alemães Tá aqui Se você puder pegar um tanque PANTER de lado Acerta nessa parte aqui PANTER D Porque você vai ferrar uma galera aqui dentro E você tem uma grande chance de acertar a munição Causando uma detonação e matando todo mundo De frente ele realmente é muito bom Ainda mais angulado Vai ser difícil levar uma penetração aqui nessa blindagem frontal A velocidade dele é boa Ele é um tanque que acelera bem E tem uma velocidade final boa Só que a marcha ré dele é muito lenta Você vai sofrer com a marcha ré Então aquelas táticas de Sai da cobertura Atira e recua pra ela Vão ser complicadas pra você No mais, cara Proteja a sua torre Que é a sua parte vulnerável Senão você vai levar penetrações aqui Você vai sofrer com isso E seja feliz com esse tanque Que eu peguei tem pouco tempo Mas já estou adorando Um outro comentário Antes de levar ele pro campo de batalha É que agora Tem um novo modelo de customizações Você pode colocar decorações no seu tanque No seu blindado Não só, mas esses decols Por exemplo, eu estou usando aqui O definitivamente não você E o emblema da 21ª divisão Panzer Mas você pode colocar agora Decorações pelo seu tanque inteiro Então você tem aqui caveiras Você tem placas Placas muito bacanas Você tem insígnias A cruz de ferro A estrela branca E uma estrela vermelha Coisas genéricas Como as máscaras de gás Cantil Cantil não Lata de gasolina Capacetes E camuflagem Você pode camuflar o seu tanque Isso não tem nenhum benefício De verdade no jogo Mas Pô Fica bacana Fica legal E se eu não me engano Se não me falha a memória Agora você tem uma nova Modificação Que é Armadura extra Você pode chegar aqui Pesquisar isso aqui Que ele vai colocar umas placas De Uns pedaços de esteira Pelo veículo E isso vai Aumentar um pouco A sua armadura Depois eu falo mais sobre isso No mais cara Esse aqui é o Panther Vamos levar esse rapaz Para o campo de batalha Já já a gente volta Muito bem crianças Batalha realista aqui Estamos com o nosso Panther Uma coisa que eu esqueci de falar Sobre ele A velocidade De travessos Da sua torre É uma bosta Ela gira muito devagar Então toma cuidado com isso Cara Tenta planejar os seus movimentos Um pouquinho mais a frente E aqui nós estamos avançando Para capturar o ponto A Essa batalha aqui é Eastern Europe Europa Oriental Normalmente uma cidadezinha Aqui no interior da Rússia Então nos Balcãs Sei lá Não Balcãs Não Um mar báltico Talvez Mais paciência Talvez vocês possam estranhar Um pouquinho a minha voz Mas Isso aqui é resultado De uma vida De Sodoma e Gomorra Não, não Não é vida de Sodoma e Gomorra Isso aqui é resultado de aula Você dá aula Você trabalha como professor Vamos pegar aqui para baixo Opa Já vi um cidadão passando ali Vamos chegar nesse cantinho aqui Acertar um pipoco nele Vejamos Vamos devagar Ah Ele já percebeu que eu estou aqui Ele não é bobo É um safado Ele vai tentar me acertar Isso aqui é fruto de dar aula Você dá aula como professor Você fica com a voz Um lixo Mais paciência Cadê esse camarada Pra onde ele foi Se não é que eu vou mais contigo Eu ainda não pesquisei Nada Com ele Pesquisei Nada Com ele Então Ele é um Lutador de longa distância Eu não posso ficar Mais artilharia contra mim Nem fiz nada contra vocês Vambora Dei um lutador de longa distância Não posso ficar aqui Não vou ter desvantagem com isso Ah Velocidade dessa torre Se me deixa extasiado Opa Mandaram um coleguinha ali pro inferno Usaram esses binóculos Estou vendo ninguém Bom Tem um panter A Aqui Tem alguém Definitivamente Por aqui Cadê esse inimigo? Cadê esse inimigo? Nossa A artilharia Tá caindo bem Na Bom Eu disse que o panter Ele não é um combatente Do corpo a corpo Mas Pela situação do combate Aqui eu serei obrigado A entrar no corpo a corpo Não tem jeito Opa Será que eu acerto você? Critical hit Ferrei com seus Calculantes Fugiu 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 Com a impressão Cara Aquilo eram foguetes Como um espanhol Corretes Eu vi você se movimentando Ih Ah Não acredito que pegou na cerca Cara Não acredito que pegou na cerca Muita sacanagem Impossível Uma cerquinha de nada Segurar um projétil De 75mm De puro furor teutônico Mas Critical hit Nesse tanque inglês Que eu não sei qual é o modelo Mas ele continua a viajar A vantagem dele Não parou Ou ele parou Opa Ele parou Hein Não consigo pegar ele aqui Ah Deu ricochete Deu ricochete Opa Ele me viu Vamos angular nos tanques Angulando Ganhei um kill assist Tem alguém aqui Esse cara morreu Ah Tá morto coisa nenhuma Tema Antemas Meu Deus Ele vai mirar em mim Eu tenho que acertar no anel da torre Anel da torre Anel da torre Anel da torre Tô destruído Tô destruído Finalmente Lançaram artilharia ali Eu não sei mais o que está acontecendo Alguém avisou que tinha um turno Bom A gente avança Vamos avançar um pouco Olha a velocidade de ré Terrível Simplesmente terrível Não estou vendo ninguém por aqui Vamos acompanhar nosso amigo Panter B Que já tem um milhão de partidas Com esse Com esse veículo Porque ele já está com a Blindagem mais legal Instalada no veículo Santo Cristo Ah bomba Não Não gente Não tinha chance Caramba Cara Quem está atirando em mim Para 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 Eu te proíbo Eu te proíbo Seu bastardo Bastardo Não 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 me mate Não me mate Ah não Ah você não vai fugir não Eu vou te pegar Ah não foge não Seu Covarde Ferrou com o meu tanque Com a minha tripulação Seu Merda Seu Acho que era um tanque russo Aquilo não Novos modelos de Antiaérea russa Vamos lá Vamos lá Oh Ground Mas Hein Ah Cali o filho da mãe Lançou um foguete Para mim Tá vendo gente Eu falei para vocês Que o Panther Ele não É um veículo Para ser usado No front No combate Corpo a corpo Para isso Você usa o Tiger Que tem blindagem Para aguentar isso Mas enfim Paciência Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Foi uma batalha Simples A gente levou Um inimigo Um inimigo e dois assists Só para mostrar Eu pretendo fazer outros vídeos Com o Panther Vocês não precisam ficar Preocupados Quanto a isso No mais Vamos tentar fazer um straffing Para encerrar o vídeo A gente vai fazer um Cadê Essa aqui Usa Essa aqui Usa Não precisa Não precisa Beleza Faremos um straffing Com o nosso Dornier 270 J1 Vamos jogar umas bombas Na cabeça Desses inimigos Desses cães Nojentos Nosso Dornier 13 Treva da sorte Com o símbolo do dragão E Pupupupu Vamos localizar Uns inimigos aqui E jogar umas bombas Na cabeça deles Para eles poderem Sofrerem Todo o mal Que eles causaram A gente Tem tempo que eu não jogo Com aviões Nesse jogo Muito tempo mesmo Eu nem lembro Por exemplo Se o Dornier Ele tem Ah Ele tem visão de bombardeiro Isso é bom Isso é Ah Mas você está Brincando comigo Você está Brincando comigo Ah Foda-se Oh Perdão Gente Eu não queria ter xingado Bom Crianças No mais É isso aí Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Curte e compartilhe o vídeo Depois eu faço mais vídeos Com o Panther E um abraço Para vocês Cara Amo todos vocês Titio ama todo mundo Um abraço Fui Tchau Tchau